Olá seja bem vindo ao canal sabor da fome hoje vamos fazer esse bolo de chocolate fica muito gostoso e é bem simples de fazer vamos precisar de 350 gramas de açúcar 3 ovos 60 gramas de cacau ou uma xícara de achocolatado 15 gramas de fermento em pó para bolo 1 pitada de sal 250 ml de água 350 gramas de farinha de trigo e 180 ml de óleo para a calda ou a cobertura 4 colheres de chocolate em pó 2 colheres de manteiga uma lata de leite condensado 400 ml 200 ml de creme de leite e 100 gramas de chocolate granulado para decorar e uma forma para assar o bolo aqui estão todos os ingredientes e agora vamos ao passo a passo de como fazer esse bolo de chocolate nessa panela coloquei a água e o óleo e vou levar ao fogo para ferver vou deixar no fogo até ferver e enquanto isso eu vou misturar os outros ingredientes nessa vasilha vou colocar os ovos o açúcar e o chocolate e vou mexer e depois vou colocar a água ferida junto com o óleo já coloquei os ovos estou colocando agora o açúcar e sempre misturando para incorporar os ingredientes agora eu vou peneirar o cacau eu estou usando o cacau 60 gramas de cacau mas você pode usar uma xícara de achocolatado e diminui a quantia do açúcar em vez de colocar 350 gramas de açúcar você coloca só 300 gramas de açúcar porque o achocolatado já vem com um pouco de açúcar a água com óleo já ferveu e agora eu já coloquei coloquei aqui na mistura dos ovos o açúcar e o chocolate também já coloquei o sal para realçar o sabor e agora eu vou colocar a farinha aos poucos vou colocando um pouco e mexendo até colocar toda a farinha de trigo eu também gosto de peneirar a farinha para tirar aquelas bolinhas que tem na farinha de trigo e daí fica mais fácil na hora de misturar misturar a farinha nos outros ingredientes é bem simples e fácil de fazer esse bolo não tem segredo nenhum é só seguir o passo a passo da receita que vai dar tudo certo e não precisa de liquidificador não precisa de batedeira é só misturar misturar todos os ingredientes e levar ao forno para assar a massa do bolo já está pronta ficou bonita e bem brilhosa e por último eu estou colocando o fermento em pó eu gosto de peneirar o fermento para facilitar na hora de misturar aqui está a nossa massa já prontinha e agora eu vou passar para a forma a forma já está untada e também eu joguei um pouco de chocolate em pó na forma para o nosso bolo não grudar essa forma que eu estou usando mede 32 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura e 4 centímetros e meio de profundidade aqui está a nossa massa na forma e agora eu vou levar ao forno para assar o forno já está pré aquecido a 180 graus e vou deixar o bolo no forno por uns 30 minutos ou até que o bolo asse por completo enquanto o nosso bolo está assando eu vou preparar a cobertura do nosso bolo nessa panela vou colocar todos os ingredientes da cobertura vou mexer e vou levar ao fogo para ferver no final desse vídeo tem o link do bolo vulcão com ganache assim que terminar esse vídeo vai lá e assista já coloquei o leite condensado o chocolate e o creme de leite e agora eu vou levar ao fogo a manteiga vou deixar para colocar depois que essa mistura aquecer baixei o fogo para não grudar no fundo da panela já aqueceu os ingredientes e agora eu estou colocando a manteiga eu gosto de colocar a manteiga depois que já está aquecido agora eu vou deixar fevere sempre mexendo já feveu e agora eu vou deixar por mais dois minutinhos até ficar bem consistente a nossa cobertura já se passaram dois minutos e a nossa cobertura está pronta ela fica assim nessa textura mesmo fica bem molinha bem ralinha agora eu vou jogar por cima do bolo enquanto isso o nosso bolo já assou e ficou bem bonito cresceu ficou bem fofinho bem macio aqui está o nosso bolo já esfriou um pouco e agora eu vou cortar as poções para absorver melhor a cobertura se você não quiser cortar assim como eu estou cortando fazendo as poções daí não precisa só jogue a cobertura por cima que vai dar certo também eu gosto de cortar para facilitar na hora que colocar a cobertura e o bolo absorva toda a cobertura faça você também esse bolo na sua casa e depois comente aqui embaixo também estou fazendo os furinhos para que absorva mais ainda a calda quando eu colocar por cima do bolo agora estou jogando por cima a calda viu como é que ela ficou bem molinha bem ralinha que daí facilita na hora de descer a calda para todo o bolo já coloquei toda a calda no bolo ou cobertura como queira falar e agora eu estou decorando com o chocolate granulado olha como ficou bem bonito o nosso bolo agora eu estou pegando uma poção do bolo para mostrar como que ficou a textura do bolo ficou bem macio e bem molhadinho olha a maciez desse bolo ficou bem fofinho e bem molhadinho também se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos e deixe o seu comentário aqui embaixo obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo tchau tchau